Sérgio Preto Pena, Luiz Alberto Moraes, Nova União, área de luta. Sérgio Preto Pena, Ed Silma, Aliança, Eduardo Saldini, CT Cacará, Emílio Santos, Nova União. Sérgio Preto Pena, Ed Silma, Aliança, Eduardo Saldini, CT Cacará, Emílio Santos, Nova União, área de luta. Sérgio Preto Pena, Ed Silma, Aliança, Eduardo Saldini, CT Cacará, Emílio Santos, Nova União, área de luta. Sérgio Preto Pena, Celma, Anoça, Eduardo Saldini, CT Cacará, Emílio Santos, Nova União, área de luta. Éter Gilson da Silva Santos Comprimente Fábio Pinto de Sousa Da S Carvalho Área de luta Área de concentração No portão principal Bora passar 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 Fábio Pinto de Sousa Da S Carvalho Área de concentração Fábio Pinto de Sousa Da S Carvalho Bora passar Fábio Pinto de Sousa Da S Carvalho Fábio Pinto de Sousa Fábio Pinto de Sousa Fábio Pinto de Sousa Fábio Pinto de Sousa Fábio Pinto de Sousa